Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Assistindo nossos vídeos, já gostei. Ó, esse vídeo aí faz é tempo, né Lorenzo? Faz tempo, gente, foi no ano passado. Bom, o que vai acontecer nesse vídeo? Hoje é aniversário da vovó, né? E nós fazemos um plano e Deus faz outro, né? Assim, aqui, né, na cidade de Ilhéus, acredito que região, teve aquela chuva forte, né? Teve um chuvão aí esses dias. Hoje também ainda tá nublado, acredito que possa chover ainda. Mas, por conta disso, ficou sem água, né? Na casa dela tá sem água desde ontem. Aqui em casa ainda tem, mas ontem também falou que não tava caindo. Então, tem porque tem nos tanques, né? No reservatório. Aí, o combinado foi eu ir pra casa dela. Enfim, eu não vou pra lá sem água e ela não vai ficar no dia do aniversário dela sem água, né? Aí eu falei, então vem pra cá, mãe. Porque eu ia pra lá porque eu ia fazer umas coisas pra ela, mas aí dá pra esperar. Então, ela vem pra cá, então vamos o quê? Improvisar. Ah, vou fazer um almoço pra ela bem rapidinho. Tem que ser uma coisa rápida e prática, porque aí não foi algo que a gente planejou, né? E, claro, tem que ter o quê? Um bolinho, né, Lorenzo? Apesar que a Lorenzo não come, mas ela come. Ela come e gosta de um bolinho. Então, tem que rolar, nem que seja um bolinho com café. E já tem até aqui em casa. Eu vou fazer, né? Geralmente eu compro pronto, mas eu vou... Quando a gente faz mercado, acaba comprando aquelas massinhas de bolo pronto, sabe? Dona Benta, minha amiga, me ajuda. E é essa que vai ser. Bom, a casa já tá limpinha pra receber minha mãe. Só vou o quê? Dar conta aqui da cozinha, lavar louça. E aí agilizar aqui a comida, eu vou botar logo o bolo no forno pra ir lá. Então, fica aí, acompanha a gente neste dia. Lorenzo disse que vai brincar com ela, né? Vai brincar com ela no dia do aniversário dela. Ela vai brincar com a Lorenzo. Você disse o quê? Vai jogar aquele jogo com ela da torre? Né? Aqui na mesa. Tem que ser na mesa. Será que ela vai conseguir? Tem que deixar ela ganhar o aniversário dela, viu? Do que não. É de lei, né? Um cafezinho. Gente, eu falei que já tá tudo pronto, né? Dentro de casa, arrumado, ajeitado. Só vou limpar a pia aqui, não tem muita coisa não. Organizar logo pra fazer a comida. E eu também levantei cedo, fui caminhar. Aproveitei que não tá chovendo, caminhei. Fiz três quilômetros. Olha, que evolução. E eu me sinto tão bem quando eu faço caminhada. Aproveitar as férias, né? E fazer isso pra quando começar a trabalhar, voltar a trabalhar, voltar no ritmo. Então, é isso que eu quero. Né? Questão de saúde mesmo. Então, aqui. Piazinha para lavar, né? Pra tirar. Tá vendo que tem pouca coisa, né? Porque ontem eu deixei tudo prontinho. Se rejeitar. Mas sempre tem alguma coisa da noite, né? Mas vamos lá. Gente, e o que é que eu vou fazer pro almoço? Que eu resolvi fazer pro almoço. Como foi algo que eu não programei, assim, de ser aqui em casa, né? Eu não deixei nada separado, assim. Não tirei nada do congelador. Eu deveria ter marcado assim, né? De ela vir logo pra cá. Mas é porque eu ia fazer umas coisas pra ela lá na casa dela. Mas, enfim. Deus sabe de tudo. Não é pra mim ir pra lá. É pra ela vir pra cá. E eu pensei assim. Pensa rápido. O que é que eu vou fazer? Tem que ser uma coisa que seja gostosa, né? Que ela goste. Então, eu pensei no macarrão de panela de pressão. Gente, eu sei que é uma coisa muito simples. Mas é muito gostoso. Se eu tivesse me preparado, eu teria feito uma lasanha, por exemplo, né? Mas, como o tempo tá curto, aí eu vou fazer isso. Vou fazer um bolinho também, né? Mas, vou adiantar aqui. Vou cortar aqui o queijo. E vou adiantar. Quem quiser a receita desse macarrão de panela de pressão, tem aqui no canal, tá? Vai lá que tem a receita desse macarrão. Que é uma delícia. É algo prático. E muito gostoso. Vale a pena. E olha o aniversariante do dia. Acabou de chegar. Acabou de passar o dia com a noite. E o feliz aniversário, assim, bem apertado da vovó. Parabéns. Jesus abençoe. Com muitos anos de vida, saúde. Com a gente. E feliz. Amém? Amém. Amém. Se inscreva no canal 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 Já almoçamos E depois do almoço dá o que? Aquela vontade de descansar, né? De tirar aquele velho cochilo Mas Lorenzo já chamou a vovó Para poder festejar o aniversário dela Brincando com ele Olha lá, vamos untar a torre, os dois E vamos ver quem é que vai derrubar essa torre aí, hein? Caiu perdeu É o nome do jogo Percebendo meu aniversário É, foi um dos presentes que ele ganhou Ele disse que quer gravar um vídeo só com esse aqui É por causa que é a capa Aí faz a torre toda Aí a senhora vai tirando e vai ficando assim, ó Aí quero ver com quem que vai cair É com a senhora? É comigo Minha mão é uma coisa trisca em outra Como é que disse que vai perder, rapaz? Ela tem que ganhar Lorenzo Deixa a bichinha ganhar no aniversário dela, viu? É um cheio de dedo Ei, Lorenzo Deixa a bichinha ganhar, véi Pensa bem, pensa bem Aquele dia pegou um, já ficou difícil aí Pensa bem Não é bom não, hein? Vai Isso 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 Não é difícil Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tá queimando, ó, tá queimando. Eita! Pedido rápido? Hã? Pedido rápido? Pedido mais. E o primeiro pedaço vai para... Meu neto querido. Só porque ele não gosta. Como ele não gosta, vai para... Minha filha querida. Aí eu dou valor. Aí eu gostei. Mas como hoje é o aniversário dela, o primeiro pedaço vai para... Ela! Mas como meu neto é querido, ele vai comer um pedacinho só. Quero a prova, ó, bolinho de cenoura. Eu acho que tá gostoso, porque o chocolate também tá uma delícia. Não tem leite condensado. É um chocolatezinho bem... Bem natural, eba. Meio amargo. Cheguei. Hum? E aí? Delícia! Tá mesmo? Hum... Aí, Glorinha, você tá perdendo. Hum... Gente... Tá gostoso mesmo, viu? Ó. Tá bem macia. A massa... Delícia. Muito bom. Gente... Hoje o dia foi assim... Tranquilo, não foi, mãe? Foi. Tá assim... Um tempo chuvoso, né? Como eu falei pra vocês, aqui em Ilhéus, choveu bastante. E agora tá chovendo novamente, terceiro dia seguido, né? E a água já voltou, né? Já começou a cair a água, graças a Deus. Pelo menos lá na casa de minha mãe. Aqui não parou, não, porque ainda tinha água, né? Nos tanques aqui, nos reservatórios. Então, acredito que se voltou lá, voltou aqui também. Amara que enche os tanques. E... Olha como é que tá o tempo. Esse tempo hoje... Tá assim, ó. Já tá caindo uma chuvinha. Ó o céu como tá fechado. Tá fechado. Resistimos. O sono veio, mas não dormimos. Eu não parei agora que eu sentei. Tudo que eu sujava, eu tava lavando. Porque eu não queria que a pia ficasse com o prato sujo na pia. Não queria juntar prato. E aí depois eu fui fazer suco. Fui fazer... Café. Nosso lanche, né? Um bolinho. É... Moisés que perdeu, hein? Moisés perdeu. Porque Moisés tá trabalhando. Brincadeira. Sobrou bolo. Que a gente não ia comer aquele bolo todo. O Lorenzo nem come. Minha mãe comeu. Ainda ficou bastante. Graças a Deus. E eu que fiz caminhada... A caminhada do bolo. Pra queimar o bolo que eu comi agora. E eu ainda falei assim. Hoje eu vou caminhar novamente. De tarde. Chovendo. Ah, chovendo eu não vou não, né? Porque eu não quero ficar gripada. É... Em pleno Natal. Praticamente. Mas amanhã, se Deus assim permitir. Amanhecer... É... O tempo, ó. Seguro. Eu vou caminhar bem cedo. Como hoje. Hoje eu fui cedo. Eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui. Né? Esse vídeo foi um vídeo que eu abri assim. Nada planejado. Mas... Deu certo. Porque... Passamos um dia assim maravilhoso. É o aniversário de minha mãe. Então, nós estamos aqui celebrando a vida, né? Temos que celebrar sempre. Nossas vidas. Estamos vivos. Então, temos que celebrar. E estamos em pé. Estamos com saúde. É isso que importa. Com Deus no controle de tudo. O resto a gente corre atrás, né? Com saúde a gente consegue correr atrás, né? Consegue correr, mãe. Com certeza. A senhora corre? Sim. Corre mesmo? Corre. Corro. E não sai do lugar. Ai, eu vou tentando. Mas eu não desisto nunca. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Como sempre, eu continuo pedindo a vocês. Coloquem aí. Nem que seja um coraçãozinho aí nos comentários. Para engajar esse vídeo. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.